Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal se é novo e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vim trazer dois recebidinhos pagos. Um é da Shopee, que é uma panelinha elétrica rosa. E o outro é da Magazine Luiza. Para quem não sabe, eu estou sem cozinha no momento. E acho que mês que vem o cara já vai vir instalar o marceneiro, né? E eu estou comprando tudo coisas rosas para minha casa. Comprando várias coisinhas da Shopee. E vou trazer vários vídeos de recebidinhos da Shopee rosa, coisa mais linda. Tudo para montar minha cozinha. Primeiro, vamos começar abrindo essa caixinha que veio da Shopee. Ela é uma panela elétrica. Essa é uma panelinha elétrica com 1,8 litro. Veio muito bem embalada, por sinal. Ela é 220, mas eu li nos comentários que pega muito bem. Só vai pegar um pouquinho mais fraca, mas pega muito bem. Eu conversei com o vendedor e ele falou para mim que ia enviar a rosa, porque eu pedi na rosa, né? Mas se você não pedir a cor, ele vai enviar qualquer cor. E o valor vai estar aqui embaixo também na descrição. E quando eu vi, eu me apaixonei. Parece aquelas camelinhas de boneco, coisa mais linda. Desse jeito bem. Aqui tem um manual, mas é tudo em chinês. Não dá para entender nada, né? Aqui veio um negocinho, acho que para não dar mau cheiro na caixa. Aqui veio a tampinha da panela de vidro. Aqui veio um potinho. Esse daqui é uma panelinha que vai em cima, né? Esse daqui é o porta-ovos, que coloca aqui em cima, coloca os ovos, daí fecha e ele cozinha a vapor. Muito interessante, né? Aqui o cabo, como que eu disse para vocês, ele é 220. E o cabo aqui é diferente. Aqui na minha casa, é 110 a voltagem. Então, fala que não interfere muito na voltagem, só vai ficar um pouquinho mais fraco. Mas vamos testar e ver. Qualquer coisa eu venho aqui falar com vocês. E em questão do cabo, dá para comprar um adaptador ou só daquelas panelas elétricas normais? Então, se caso você tiver, é só tirar o cabo e conectar nessa panela que vai dar super certo também. Aqui tem um pacote. Veio dois desses palitinhos. Que eu não sei o nome. Veio essa colherazinha toda de trás. Esse garfinha. E essa concha. Olha Veio Essa colherzinha de madeira Olha que fofo Veio essa outra colherzinha Olha que lindo Muito lindo, né? Eita Veio mais um desse daqui Vou colocar assim Veio Essas esponjinhas Que é para estar limpando a panela Olha, gente, que coisa mais linda Ele acertou mandar o modelo rosa Olha que coisa mais fofa Aqui tem o botão de liga e desliga Aqui é onde vai conectar Para colocar na tomada Ela é toda rosinha Tem de várias cores, né? Tem azul, branca, verde Essa é na rosa Muito linda, né? Olha aqui dentro Ela é a... O que eu vi lá no anúncio Ela é aquele material que não deixa... Não deixa nada grudar Muito linda, né? Apaixonada Daí como que faz? Você coloca... Deixa eu tirar aqui Você coloca assim Ela fica assim É assim, completa Ela é muito boa Às vezes você coloca água aqui Daí você pode colocar legumes aqui Ovos aqui Daí ela vai cozinhar tudo a vapor Então, o que vocês acharam da minha panelinha? Ah, também se não quiser usar isso Dá para só colocar a tampinha Olha que fofo Então, meus amores Vamos começar aqui pela caixa Ela é na cor pink A marca dela é a Filco PHP 500 Turbo Inox 500 Hz de potência Mais de 11 velocidades mais turbo Mistura rápida e homogênea É uma planetária Eu escolhi nessa cor inox E tem todas as cores aqui Na branca, bordô, verde, amarela, azul Aranjada, rosa E a vermelha Aqui do lado é a mesma coisa Aqui mostra o modelo dela Aqui a nota fiscal do produto Eles me enviaram desse jeito Me enviaram assim Não veio na caixa Em outra caixa Veio na caixa dela mesma Tá bem lacrada E chegou apenas dois dias Entregaram em dois dias Na minha casa, né? A entrega assim mais rápida É da Magalu Pode confiar Então, meus amores Abaixei aqui um pouquinho Então, vamos abrir ela Posicionei a câmera Olha isso Pessoal Que linda Toda a palavra Aqui veio o antirespingos Isopor Mais isopor Aqui está ela Vou tirar daqui Gente, olha que coisa mais linda Essa batedeira Muito linda E veio também O manual da fio Aqui você tem que apertar Para poder erguer Ela veio com esse batedor aqui Como que é o nome? Batedor para criar as inéries Veio com esse Com esse outro batedor também Esse daqui é para massas leves Tipo de bolos e tortas E esse último batedor É para massas pesadas Assim, para massas pesadas Como pães E a coceca O cabo dela Ela é 110 Olha que coisa mais linda A bacia toda A bacia toda Inox Daí essa daqui era para Essa é para bolos Fácil conectar Bem facinho conectar Eu estou usando ela pela primeira vez Daí é só Fez o barulhinho Quer dizer que está preso Olha, muito lindo Ela aqui tem esse negócio Esses negocinhos que firma na mesa Como que firma na mesa É bem difícil de tirar ela daqui Olha ela que linda Apaixonada Como que eu estava falando Essa daqui é para criar as inéries Essa é para massas leves E essa é para massas pesadas Olha a bacia dela toda inox Aqui é inox também Tem que retirar esse filme prático Que é inox Aqui ela é turbo Tem 0, 1, 2, 3 Até o 12 Aqui é até o 12 Apaixonada na minha batedeira Veja a hora de começar A fazer uns bolinhos aqui para o canal Não tem Nada aqui na minha cozinha Soltar com a geladeira E quando tiver Eu vou filmar tudo Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De eu mostrando aqui Os meus novos elétricos para casa E qualquer dúvida Coloque aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo Vou colocar o link Desses dois elétricos Aqui no vídeo também O link É isso Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau!